Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que eu tive a ser aqui hoje é do canal Lanzinho Sanji rouba beijo da Nami One Piece VR Bom, eu já ia trazer hoje um vídeo do Lanzinho, só que era outro que eu pretendia trazer Eu queria trazer um 2 em 1 do Eren Mikasa História respondendo no AltVR Digo eu um 2 em 1 porque ele tem dois vídeos desse já postado te respondendo Um é com o Eren Mikasa História e o outro acho que é só com o Eren Mikasa Mas eu ia trazer os dois em 1 aí, só que daí eu quando fui ver lá eu acabei vendo que ele fez um de One Piece Então eu achei bem interessante a gente fazer esse daqui antes porque já é lançamento dele aí também é de One Piece Vocês gostam que eu traga sempre bastante conteúdo aí variado de One Piece, eu acho que deve ser uma parada bem legal Então vamos ver esse vídeo aí galera, deve ser muito engraçado como todos são O canal dele realmente faz umas paradas muito legais, realmente ele faz muito vídeo pro canal dele Deve ser uma parada bem massa de se fazer, ele tem uma cambada de amigo aí que estão sempre participando junto, é muito massa Bom galera, mas é isso aí, mas só avisando vocês, tem aí embaixo o Seja Membro, tem vários benefícios legais aí Pra quem quiser participar, só dar uma olhada aí E também tem o site roxinho aí embaixo onde a gente faz live E também avisando que hoje vai ter live aí, a gente vai assistir o último episódio que lançou aí de Shingeki no Kyojin E também ainda não tenho certeza se a gente vai assistir ou o Grande Blue ou vamos acabar com o de Guias e Haikyuu aí Vou fazer uma enquete lá na comunidade pra ver o que a galera quer pra hoje aí junto com o Shingeki no Kyojin E o próximo vai ficar pra próxima live, então é isso aí galera, fiquem ligados aí Se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal Não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo Play Imagina que não vai ficar Capitão Capitão Caralho Bate tão bem Pelo nível de habilidade que ele tem pra dublar o Shingeki Temos um novo dublador aí pro Brasil do personagem do Shingeki Faço perfeito Eu tinha travado, desculpa O almoço tá servido, você não quer comer? Por que vocês e maré estão falando aqui? Você quer comer ou só? O almoço tá pronto, vamos pra cozinha comer Vocês se sirvam, eu só sirvo a senhorita Nami Senhorita Nami Senhorita Nami Senhorita Nami O almoço tá servido Ai o almoço Fumante Fumante Me dá um malboio Bé Vai comer Chopper Eu acho incrível como o cigarro aparece na minha boca do nada Senhorita Nami Ai o almoço tá servido Até que eu te sirva senhorita Nami Acho que é melhor ir embora É, deixe-se ir rapidão Tá brava Nami Tá brava Nami Eu amo como a senhorita Nami fica brava Cadê a comida? Tá na cozinha seu lixo Caralho O Super na lá Qual é o plano dessa vez? Brabíssimo Chopper Você quer dominar tudo isso? Você quer dominar o quê Chopper? Eu quero porque o jogo de graça é muito bom O Chopper é muito bom Gué O senhorita Nami Eu não quero Eu não quero Você fuma Você fuma É... Errado ou não tá? A gente tá chegando na ilha Ai calma que eu tô travando Cadê os ouro? Cadê os ouro que eu não vi? O Frank também Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Vamos pra ilha Deixa eu falar Eu falo Festa na ilha Festa na ilha Festa na ilha Sai daqui seus lixos E aí Zoro Vamos dar um cochilo comigo? Tchau Zoro Eu amo Zoro Zoro é incrível A gente tem uma rivalidade Eu tava dormindo ali na grama Me acordando no chute Eu tomei um bolado A senhorita Nami Ela tava linda Opa Mas a senhorita Nami Ela ainda vai casar comigo Ah vai Como se tiver 3 espadas que nem eu 3 3 3 Eu não consigo fazer 3 A senhorita Nami acabou de dizer que eu sou o capitão A senhorita Nami Cadê a senhorita Nami? Aaaa Senhorita Nami Aaaa Aaaa Chegou o gado Chegou o fumante Aaaa O caralho É tão bom quando ela me bate Ai vamos pra ilha Eu quero ir pra ilha com a senhorita Nami Pobre de Sandy Vamo pra ilha Vamo pra ilha Vamo todos Eu faço o capitão Escutem Eu posso Eu posso Botar um biquini pra ir? É caro Por que não né? Eu compro um pra você Ah eu aceito assim Se tu quiser comprar pra mim Ah e ela quer né? Se tu quiser Eu te dou um biquini lindo e caro Do jeito que você merece Sabe? Tudo bem Não encoste em mim Ah e a triste Eu dei um cigarro Eu vou tomar banho por você senhorita Nami Eu acho bom Vocês conseguiram bater a porra do Nami Tomar banho por você Foi culpa do Luffy Ele pegou o Nami E quem é o capitão dessa droga desse navio? Quando todo mundo sabe Eu que sou o capitão Eu acho que vocês Nenhum dos dois tem direito de ser capitão aqui É né? Tá errado É um navio melhor que a gente Não é à toa que ela é a nossa navegadora A senhorita Nami Mas foi a senhora Nami que falou que eu sou o capitão Não, ela nunca falaria isso Ah então tá bom Então você é o capitão Ah você é o capitão Se a senhora Nami falou Eu sou o capitão Então você é Ah tudo que a senhora Nami fala é lei Então agora eu sou o capitão O capitão Está demitido O capitão Ahhhh Você gostou do biquíni que eu te dei? Não Ai não É bonito Mas Ah Ele é só esse biquíni Ah Ficou maravilhoso É meu Senhorita, Felipe Como é que você está? Opa Cê Cê… Cê Cê tá maluco? Cê tá maluco? Cê tá maluco sr Ai cara Eu não aguento esse garoto Ei Cê da puta olha o bug Luffy o palhaço ali o palhaço o palhaço o palhaço lembra de mim o amigo do Luffy quer fazer piada pra gente? o que o Pintinho falou pro outro o que? Piu, essa é a piada uma bosta o que você está fazendo aqui na minha ilha? o que é a cara do bug? o que é que foi? o que você está fazendo aqui na minha ilha? olha o Zoro bravo é uma ótima ideia oi Smol 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 vota aqui pra oi Smol piratinha que estica ele corre muito piratinha que estica é foda pirata fimose eu não consigo entender oi Smol demorou pra entender o que você está fazendo aí dentro do morro? eu estou me escondendo nos arbustos eu estou me escondendo nos arbustos não dá pra entender porra nenhuma que você está falando com dois charutos eu estou me escondendo nos arbustos mãe vamos pegar ele homemelástico é agora Ahhh volta aqui te segura em não volta aqui volta aqui pega ele Pera que elástico do bar Carry ele é louco paga animir volta aqui chega de correr eu não aguento mais correr minha perna não pode mais para 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 Opa! Opa! Que legal! Vai, galera! Vamos mais um pouco! Eu cansei! Ele é fumante! Você acha que ele consegue correr tanto? Olha o Zoro lá! Olha o Zoro lá atrás! Olha o Zoro lá! Quem tá bugando? Zoro! Ele é Zoro! Você não queria pegar o Zoro também? Vamos pegar o Zoro! Pega o Zoro! Pega ele! Pega ele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Não! Bate você também! Toma! Eu cansei! Eu vou embora! Eu não consigo capturar o Luffy! Oi! Você quer me ajudar a capturar o Luffy? Ah, não tô fazendo nada! Vamos! Ei, porra! Por que você parece ter o mesmo dublador que eu? Volta aqui! Pega esse cara que ele tá com uma voz parecida com a minha! Eu não sou o capitão! É o Luffy! Você é o capitão do navio! Ah! Agora não é mais! Vem cá! Eu tenho uma proposta pra você! Ah! Caralho! Se você conseguir capturar o Luffy pra mim, você é o único capitão do navio! Mas eu sou... Fechado! Boa! Boa! O que que a nossa dublagem é parecida? Eu não sei! Vamos pegar ele! Deixou no vácuo! Eu sou o capitão do navio agora! Eu sou o capitão do navio! Pronto! Você está preso! Alguém chamou o Smoke e ele foi embora! É... Por que que eu estou segurando? Eu esqueci que ele é de plástico! De plástico! É toda elastiquinha! É toda elastiquinha! Senhorita Robin! Beijado! Fale beijado! Senhorita Robin! Como você está linda! Cala a boca! Por que que você não faz comida ao invés de ficar apaixonadinha? Que eu estou com fome! Besouro! Seu lixo! Olha ali pra cima! Pesado! Vai lá conversar com ele agora! Olha quem chegou ali! O maior rival! O maior rival! Pega no pau! Briga! 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 Vem na mão! Vem na mão! Vai! Vai! Briga! Briga! Agora vamos ver a luta que todo mundo estava louco para ver Sandy vs Mihawk! Fiquem preparados aí! Paranauê! Olha! Olha isso! Eu queria dizer isso, mano! Meu Deus! Quanta besteira! Eu acho que eu vou só falar... Você vai fazer o quê? Ué! Onde o Chopper? Mata ele! O Chopper batendo no zero! É o Chopper! É pra atacar o outro! O Chopper! Gente! Nosso Rams! Nosso Rams! Hahahaha! Seu lixo eu fiz pra todo mundo! Por que você tá comendo sozinho? Fiz pra todo mundo caralho! É tudo meu! Ikea! Ué! Hahahaha! Ué! Hahahaha! Hahahaha! Quem é você seu f***? Hahahaha! Tchau! 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 Você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou o Luffy? Tu não vai então? Na real, eu queria falar aqui sobre uma coisa Esse negócio aí é melhor que o meu cigarro Mas só que uma fumaça do caralho E a gente tem mais 5 charutos ali no bolso Senhorita Nami! A Senhorita Nami passou aqui Bom galera, muito bom esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado também Comentem aí o que vocês acharam Se quiserem que eu continue trazendo Outros vídeos aí do canal Lanzinho Desse mesmo estilo que ele faz vários aí Acho que todo dia, se duvidar, ele posta vídeo Geralmente é de xingar aquilo que hoje Que é o mais hypado no momento Mas ele faz de vez em quando É muito diferente aqui Como ele fez agora de One Piece Não sei qual vocês querem Se vocês quiserem também que eu traga o 2 em 1 Que eu iria trazer hoje pra amanhã Quem sabe aí do... Respondendo lá no AltVR Com a Mikasa, com o Eren, com a história Podem pedir aí também que eu vou trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar um like aí Se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações E até a próxima, falou!